E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália, isso aqui é o Viver de Pousada, o meu canal no YouTube, onde eu dou dicas para pousadeiros que querem ter qualidade de vida, ao mesmo tempo que querem ter uma pousada lucrativa. Bom, hoje a gente está voltando aqui com o Pergunta para Pousadeira, já tinha rolado o episódio 1, episódio 2, aí eu acabei me concentrando em alguns temas um pouco mais densos, né? Nossa, escureceu super agora o vídeo, escureceu só aqui, deu uma escurecida no vídeo. Espero que não atrapalhe. Então, Pergunta para Pousadeira, né? Eu respondo as perguntas que eu recebo de vocês, sejam aqui no YouTube, seja no Instagram, no Facebook ou no meu e-mail também, né? Ou até pelo blog, vocês podem fazer as perguntas. Realmente agora os últimos conteúdos foram mais densos, então eu aproveitei para fazer uns vídeos mais longos, né? Sobre uns conteúdos mais, né? Quero mais que perguntas, né? Então, eu aproveitei para isso. Então, né? Agora a ideia é ter o Pergunta para Pousadeira toda semana, ter um episódio novo, com de duas a três dúvidas que eu recebo aí, dependendo do tempo de resposta. Hoje eu tenho umas dúvidas bem bacanas aqui para a gente conversar, né? Então, a primeira delas, né? Eu recebi lá pelo Insta, que um pousadeiro perguntou o que ele fazia para convencer um hóspede do valor dele, né? Porque o que ele sei, o que muitas vezes as pousadas sentem? Que você passa o preço, né? O valor que é a diária para o seu hóspede e a primeira coisa que ele fala é, ai, tá caro, não tem para dar um desconto, esse é o melhor valor, isso se fala muito aqui no Piauí, essa pergunta sobre o melhor valor, né? Mas, assim, o grande desafio, né? Quando você vai vender qualquer coisa na sua vida, não só uma diária numa pousada, mas se você tem uma loja ou qualquer outra coisa que você vai vender, uma estratégia, né? De marketing muito forte é você tentar passar o seu valor para o cliente antes de você passar o preço, mas, peraí, né? Tipo, valor, preço, valor, né? O valor vai além do valor monetário, né? Então, não é, ah, é 150 reais, isso não é o valor da sua pousada, esse é o preço, né? Da sua diária. Então, o valor da sua pousada é o que ela oferece, o que ela tem de diferencial, o que você vai ter, o que um hóspede vai ganhar mais por optar por ficar na sua pousada, em vez de optar por ficar em outra pousada, né? Então, o que tem de tão legal, assim, o que você oferece, qual que é o diferencial da sua construção ou do seu ambiente ou dos seus quartos, né? Então, você passar esse valor para o seu hóspede antes, né? De passar o seu preço, geralmente adianta bastante. Então, na minha pousada eu fazia muito isso. Então, eu tinha, né? Uma mensagem onde eu passava todos os, né? O que tinha, né? O que tinha dentro do quarto, o que estava incluído na diária, o que que tinha na área comum para uso dos hóspedes. Tentava colocar link para foto, para o site, sempre, né? Mostrando o que o hóspede ia ganhar de vantagem ao optar por ficar na minha pousada, ao invés de ficar em outra pousada, né? Então, isso, né? Isso não é que para todas as pessoas que eu passava isso eu vendia, mas, com certeza, isso faz a pessoa pensar um pouquinho antes, né? De te reclamar do preço, né? Então, quando eu passei a fazer isso, eu parei. Parei não, né? Porque sempre tem o pessoal que quer o preço, né? Mas a grande maioria das pessoas passou a entender. Então, se a pessoa olhava e falava, não, mas peraí, esse preço não é para mim, ela já não vinha com essa solicitação de desconto ou pedido, né? Do melhor preço, tal. Ela simplesmente passa a entender um pouco mais, né? Do seu valor. E outra coisa que eu acho que ajuda muito, né? Quando você quer passar o seu valor para as pessoas, é você contar a sua história, né? Porque eu acho que, né? Ninguém que tem uma pousada, né? Passou por uma história, foi uma história linda, maravilhosa, né? Sem percalços, sem problemas, né? Então, essa transparência da sua história e da sua realidade, né? Para com as pessoas, faz elas terem uma percepção de valor muito maior da sua pousada. Então, né? Coloca lá a sua história que você, no meu caso, né? Larguei uma vida corporativa, carreira de sucesso para construir a pousada do zero e realmente viver com qualidade de vida, né? E todos os percalços, tudo que teve que ser investido, né? Para a pousada estar de pé. No caso, quem arrenda uma pousada, pode contar a sua história do arrendamento também para ficar claro, né? Que aquela pousada não é dele, você paga um aluguel, você realmente tem custos para manter e operar aquilo. E a partir do momento que cai a ficha no hóspede que você não está fazendo aquilo de graça, aquilo não é um serviço voluntário, né? Alguma coisa que você está fazendo sem gastar dinheiro. Não, você tem noção dos seus custos e, né? Você ter firmeza na hora de apresentar o seu preço também é muito importante, né? Porque se você apresenta o seu preço com um pouquinho de dúvida, o hóspede pode sentir, pode tentar ali, né? Tentar arrancar um descontinho, né? Na diária. Então, assim, tomem cuidado com isso. Tenham em mente muito firme, né? O valor que vocês querem cobrar e até o valor que vocês podem chegar, porque, né? Como eu digo, né? Até no curso da Diária da Pousada Rentável que você tem que ter noção de qual valor que é interessante para você trabalhar. Você pode ter um valor calculado, né? De diária mais baixo e você cobrar um valor mais alto, né? E dependendo da condição de pagamento ou da quantidade de dias ou da quantidade de quartos, né? Que a pessoa está reservando, você consegue ter, né? Um espaço ali para estar trabalhando e estar vendendo por valores diferentes, né? Essa sua diária, né? Sem estar prejudicando os seus lucros. Então, né? Então, lembrem-se, né? De nunca já sair falando o número logo de cara, né? O preço, né? Esse valor numérico para o seu hóspede. Porque, né? O que é caro para um, muitas vezes, não é caro para outro. E a partir do momento que você mostra o seu valor antes de mostrar o preço, a tendência é o hóspede, né? Entender muito mais rápido, né? E valorizar até o seu serviço. E se ele não quiser, aí ele nem vai te responder. Então, vai te dar menos trabalho. Você não fica, né? Perdendo tempo com um hóspede que, no fundo, não vai querer ficar na sua pousada. Não vai optar por ficar lá. Tá certo? Outra pergunta, né? Essa pergunta eu vou ter que ter que confessar. Eu recebi pelo Instagram também, né? Uma pousada, né? Que entrou em contato comigo. Para saber a minha opinião, né? Sobre o que eu achava, né? Da hospedagem de trisais. Para quem não sabe o que é um trisal, um trisal é agora uma maneira de poliamor, né? Ou seja, são relacionamentos novos, né? Tipos de relacionamento novos que estão surgindo, né? Na nossa sociedade. Então, um trisal nada mais é que um casal formado de três pessoas, né? E nesse relacionamento, né? Existe amor, existe respeito, existe um contrato, um casamento, como qualquer outro relacionamento entre duas pessoas. É um relacionamento sério. As pessoas se entendem, se amam e se respeitam dessa maneira. Então, eles, né? O que essa pousada comentou comigo foi que ele começou a ter procura por esse tipo de hospedagem, né? Pessoas interessadas, né? Em se hospedar num quarto, né? Numa pousada mais focada em casais, sendo eles um trisal. E como, né? Eu nunca tinha, né? Isso nunca aconteceu, nunca apareceu isso pra mim, né? Aqui na minha pousada. Ou às vezes pode ter até aparecido, né? Porque eu tinha quartos triplos. Se vier, vinham três pessoas. Ninguém sabe o que acontece lá dentro, mas nunca nada foi tão aberto assim, né? E então eu fui me informar. Porque, né? Eu não queria dar uma opinião numa coisa que eu não conheço. Então, realmente, eu fui me informar sobre, né? O que são os trisais, o que eles buscam. Eu encontrei alguns, né? No Instagram mesmo, né? Um pessoal que tinha, que tem páginas no Instagram divulgando, né? Essa forma, né? De amor, né? Que existe agora. Achei muito interessante. Eu conversei com eles, né? Com dois deles, né? Eles foram super bacanas. Me responderam todas as minhas perguntas. E acharam muito legal já ter gente, né? Se preocupando com essa novidade aí, né? E o que eles me passaram foi que eles não querem nada mais do que respeito. Então, a única coisa que eles procuram, né? Quando eles viajam, né? Quando eles procuram um lugar pra relaxar, pra descansar. É a mesma coisa que um casal normal, né? Um casal de duas pessoas procura. E... Então, eles querem somente ser tratados com respeito, né? Pelo que eu entendi também, né? Esses casais já são muito abertos, né? Com relação a esse relacionamento que eles têm. Eles não gostam, né? De... De ficar se podando por causa do que os outros vão pensar. Então, se eles tiverem que trocar um beijo, um carinho em público, eles vão fazê-lo, né? Sem vergonha, sem pudor algum. Porque eles julgam que eles estão fazendo uma coisa igual todo mundo faz, né? Numa pousada, tem um casal lá apaixonado, eles estão se beijando. Por que não, né? As outras pessoas conseguirem ter esse mesmo espaço, né? Eu acho que assim, né? Como a gente estava falando, né? Como quem me perguntou foi uma pousada de casais. Eu acredito que, como já é uma pousada um pouco mais reservada, né? Os hóspedes são mais reservados, já tem só casal, não vai ter uma criança no meio, né? Pra talvez eles terem que fazer alguma explicação, né? Os pais terem que fazer alguma explicação do que está acontecendo. Então, assim... Eu acho que pra uma pousada pra casal, seria bacana, sim, poder atender esse tipo de público, né? Poder liberar os seus quartos pra esse tipo de público, só que vai ter que ter uma adequação, né? Foi uma das outras perguntas, né? Que eu fiz pro casal, foi tipo, ok, mas como vocês dormem, né? Vocês precisam de uma cama de solteiro extra, né? Como é que funciona? Ou vocês conseguem dormir numa cama king size? E eu tive os dois tipos de resposta, né? Um dos trisais me disse que uma cama king size era pequena pros três, porque os três já são maiores, né? Em tamanho. Mas já o outro trisal que eu conversei disse que sim, uma cama king size é o suficiente pra eles, né? Então, eu como... Se eu tivesse, né? No lugar dessa pousada romântica, que tem esse tipo, né? De hóspede alvo, né? Eu seria bem clara, né? Quando tivesse qualquer questionamento, qualquer solicitação de reserva por algum trisal, né? Explicaria quais são as limitações da pousada, como é uma pousada focada em casais, que ele só tem as camas king size, não existe possibilidade de colocar uma cama extra. Perguntar se isso seria adequado, se as pessoas se sentiriam à vontade, né? Em dividir apenas uma cama king size. E eu tentaria cuidar ao máximo, né? Pra que isso fosse, né? Isso fosse respeitado por todos os hóspedes, né? Porque, infelizmente, né? Tem muito preconceito, muitas pessoas não entendem. Acredito que muita gente olha e fala, Ah, é um trisal, é uma suruba, um bacanal. E não tem nada disso. É realmente uma relação de muito amor e respeito entre três pessoas. Confesso, assim, que eu fiquei bem impressionada. Não achava que eu ia encontrar, né? Tanto respeito, assim, numa relação entre as pessoas. E são pessoas que querem ser tratadas como qualquer outra, entendeu? Elas querem ter o mesmo direito de poder ocupar, né? Um quarto numa pousada romântica. Porque eles estão, muitas vezes, numa viagem romântica. A única diferença é que eles são três. Então, né? A minha dica aí pra pousada que perguntou. Vou até depois enviar esse vídeo pra ela diretamente. É... Eu acho que seria uma boa, sim, você aceitar, né? E, né? Contanto que tenha essa conversa antes com os hóspedes. Explicar as limitações, né? Do seu quarto. Que você não tem como colocar camas extras. Até porque, né? Você nem deve ter camas extras. E... Né? E isso aí, né? Se abrir pra esse novo mercado. E eu acho que com essa dúvida fica uma lição aí pra todos os pousadeiros, né? Que a gente tem que estar aberto às diversidades do mercado, né? Às pessoas diferentes que estão cada vez mais, né? Se relacionando e vão acabar aparecendo na sua pousada. Então, você tem que estar aberto a receber esse pessoal de braços abertos também, né? Na sua pousada. Como você receberia qualquer outro hóspede, né? Então, é... Assim, outra coisa bacana foi que, né? Os trisais com quem eu conversei acharam muito legal, né? Essa questão, né? De poder, talvez, se hospedar num lugar e não ter a restrição, né? De ter... De ter... De ter que ficar se podando, né? Não poder, né? Ficar à vontade realmente. Então, acho que é por isso também que eles procuraram, né? Uma pousada focada em casais. Porque sabe que vai ser um ambiente mais tranquilo, mais reservado. E que, talvez, eles possam, né? Agir com mais naturalidade, né? E sei quem eles são mesmo, né? Independente de onde eles estão, tá? Então, espero que eu tenha respondido a pergunta dessa pousada, né? Foi muito bacana ter que pesquisar sobre esse assunto. Achei muito interessante, né? E se você também ficou curioso, né? Dá uma procurada aí na internet. Já tem diversos exemplos, né? De trisais, né? E poliamor. Relações de muito respeito. E que eu acredito que devem ser admiradas, né? E respeitadas por todas nós. Vou aproveitar, né? O gancho dessa pergunta, né? Ontem teve o primeiro encontro presidencial do Viver de Pousada, né? O Café com Pousada. Que foi um encontro entre os pousadeiros aqui em Barra Grande. E num certo momento, né? Também veio uma das dúvidas, né? Quando eu até dividi essa história que eu tô dividindo aqui com vocês hoje, né? Do Trisal lá no encontro. Houve o questionamento, né? Que eu vou responder rapidamente. Sobre se uma pousada, ela poderia ter sucesso focando somente no público LGBT. E o que eu acho é que sim, né? Eu acredito que quanto mais específico e voltado o seu negócio é pra um público-alvo, maiores são as chances deles terem um negócio de sucesso, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que assim, tem que tomar um pouco de cuidado pra não segregar demais também, né? Então assim, concordo que muitos LGBTs se sentiriam mais à vontade, né? Numa pousada que fosse abertamente, né? Pra eles, do que eles se sentem numa outra pousada. Às vezes com criança, né? Correndo, né? Tipo, às vezes os pais, que nem a criança que é preconceituosa. São os pais que têm um preconceito, então cria uma situação ruim pro hóspede. Ele não pode ser ele mesmo, né? Então eu acho que sim, tem abertura, né? Tem espaço no mercado pra esse tipo de negócio específico, né? O LGBT, se você procurar na internet, você vai ver que assim, tem lugares em Miami, tem resorts, só gays até, tipo, mais específico ainda. Nem LGBT, somente gays, então somente homens entram e frequentam o resort. Se tem público nos Estados Unidos pra isso, eu acredito que no Brasil tenha público pra isso também. Mas, né? É uma questão de você realmente estudar bem o seu mercado, né? E moldar o seu negócio específico pra atender as necessidades e desejos dessas pessoas. Então, toma um pouquinho de cuidado, né? Na hora de ser tão específico. E se você realmente resolver ser, vai nos mínimos detalhes, né? Conversa com quem é, faz parte desse seu público-alvo. Tente entender o que eles acham que é necessário, né? Pra atender essa vontade deles, né? De estar viajando pra uma pousada tão específica. E, né? Se você fizer uma pesquisa de mercado e isso te mostrar que, né? Tem muita gente aberta a isso e que gostaria, que preferiria optar por uma pousada onde eles soubessem que só ia ter, né? Pessoas que compartilham da mesma visão de mundo deles. Eu acho que seria uma boa ideia de negócio. Bom, aí a última pergunta, eu vou também responder muito rapidamente hoje porque eu escolhi essa pergunta que aconteceu na última live que eu fiz, né? Lá no Instagram, a respeito do custo da Diária da Pousada Rentável. Foi uma pergunta que chegou no meio da live, mas como o assunto é bem extenso, na hora mesmo da live eu falei bem rapidamente, hoje eu vou falar um pouquinho mais. e amanhã, né, quarta-feira, dia 14 de agosto, às 7 da noite, eu vou dar outra live mais específica sobre esse assunto, né? Então eu vou falar sobre essa pergunta aí. Nossa, que é um mistério, né? E qual que é a pergunta final? A pergunta é, né, se vale a pena alugar uma casa pra transformá-la em pousada. E, né, por que que eu falo que essa resposta pode ser bem longa, né? Primeiro porque depende, né? Depende de diversos fatores, né? O principal deles, né, que o número um da lista seria a localização, ou seja, onde está localizada essa casa, onde ela está localizada é um local turístico, ou é um lugar que está se desenvolvendo pro turismo, tem potencial, né, de receber hóspedes ou não. E, né, depois você tem que analisar a questão do tamanho da casa, quantos quartos você vai querer operar, a parte da viabilidade dessa obra funcional ou não funcionar, né, pro tanto de quartos que você quer ter. Mas, assim, eu acredito que se você encontrar, você encontrando uma casa numa boa localização, num local que já tem uma demanda turística interessante, e que você pode conseguir fazer uma reforma sem, né, extrapolar muito os custos, porque muitas vezes uma reforma é mais caro do que construir alguma coisa do zero. Então, eu acho que se você tem, né, esse conjunto de fatores, começa a valer a pena, sim, você analisar essa possibilidade. Porque eu digo analisar, porque você não pode tomar nenhuma decisão antes de realmente fazer esse plano do negócio dessa sua pousada, né. E o que é um plano de negócio? Um plano de negócio é um estudo preliminar a sua ideia, né, você tem a ideia, né, de um negócio, aí você vai estudar ele, vai verificar o mercado, vai verificar necessidade de investimento, vai verificar todas as possibilidades para você analisar antes, né, se realmente vale a pena você investir o seu dinheiro, né, nessa ideia, né, de negócio. Então, antes de você alugar qualquer coisa, né, ou mesmo antes de você arrendar uma pousada, né, às vezes você vai arrendar uma pousada que está desativada há muito tempo, ou que, né, não estava funcionando muito bem, tipo, tudo bem, né, você pode fazer um negócio que está parado, seja uma casa ou seja uma pousada já construída, você pode fazer pequenas melhorias que vão fazer muita diferença lá no final, né. Então, o que eu recomendo é que você analise com muita cautela todas as possibilidades, quais são os custos que estariam envolvidos numa reforma, esse valor aqui de investimento, como que você vai, né, você vai receber ele de volta, porque é diferente de quando você constrói uma pousada do zero, que eu já até comentei isso aqui, né, num outro vídeo, que quando você, né, compra um terreno, constrói a pousada do zero, é muito difícil você falar que você vai receber de volta, né, todo esse investimento só com a operação da pousada, porque você acaba tendo muitos custos para manter ela e para melhorar ela. Então, eu não gosto de analisar uma pousada, assim, o retorno de uma pousada, pelo quanto você gastou para construir ela. Agora, se você está arrendando, né, uma pousada, já, né, em funcionamento ou parada, ou vai alugar uma casa para reformar, esse dinheiro que você vai investir na reforma, sim, tem que ser considerado, né, dentro do seu plano de negócio, como, né, uma coisa que você vai receber no final. Ou, né, não sei se, de repente, essa melhoria, ela pode entrar numa negociação com o proprietário, né, do imóvel. Talvez você faça a reforma, pague aluguel por menos tempo, porque depois ele vai se beneficiar da reforma no imóvel, né. Então, assim, como eu disse, não é uma pergunta simples, não tem uma resposta simples. O que tem que ser feito é uma análise muito minuciosa do que você quer investir, né, nesse imóvel e do quanto você quer que ele retorne, tá. Porque se você não fizer essa conta direitinho, sair cobrando qualquer valor de diária que você acha que dá, sair fazendo uma reforma, colocando, às vezes, todo o dinheiro que você tem, né, parado aí, num negócio que não é seu. Então, assim, toma bastante cuidado na hora, né, de tomar essa decisão para abrir uma pousada, né. Então, mas eu acho que é, sim, possível, depende de vários fatores e depende principalmente de um plano de negócio muito bem feito e um contrato de aluguel também muito bem feito com o proprietário para você não sair no prejuízo no final, tá. Mas, assim, como eu disse, esse assunto é bem extenso, eu estou preparando uma coisa um pouco mais itemizada, mais um checklist, né, para direcionar melhor quem quiser, né, quem tem essa ideia de alugar um espaço para reformar e transformar em pousada. essa live vai entrar amanhã às sete horas no Instagram, eu vou fazer essa live lá no Instagram do Viver de Pousada. Caso você não consiga assistir, eu vou gravar e vou disponibilizar aqui no YouTube depois, tá, mas é legal participar lá na hora porque vocês podem mandar perguntas, né, a resposta é praticamente, né, ao vivo também. E... Então, eu espero vocês lá amanhã que vocês tenham, né, curiosidade sobre esse assunto, né, de alugar uma casa para transformá-la em pousada ou ainda mesmo de arrendar um espaço. E... Eu acho que é isso, gente. Por hoje foram essas três, quase quatro perguntas, né, que eu respondi aqui, né, no Pergunta para Pousadeira. Espero vocês na live de amanhã onde eu vou falar um pouquinho mais desse assunto, dessa pergunta que eu achei bem interessante colocar. E a gente se vê amanhã lá no Instagram ou no próximo vídeo aqui no YouTube. Toda semana eu estou liberando novos conteúdos para vocês aqui. e não esqueçam de deixar a sua sugestão de tema, né, o tema que te aflinge, o que você gostaria muito de saber que você, né, não encontra em nenhum lugar aí para te falar. Mesmo que eu não saiba, né, vocês viram, né, como na história do Trisala nunca tinha acontecido comigo, eu fui atrás e consegui descobrir, né, muita informação legal, abriu minha cabeça, né, para novas possibilidades nos meios de hospedagem. E... Por isso, hoje é só. Então a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!